Seu olhar Meu corpo estremeceu E me perdi na imensidão Do teu sorriso Mas podia imaginar Que na magia desse olhar Eu iria me perder Num paraíso Só queria te dizer E te fazer entender E eu amo você O amor quando acontece Não pede licença Não, não, não E eu perdidamente estou Sem E eu amo você E eu amo você E eu amo você E eu amo você E me perdi na imensidão Do teu sorriso Jamais podia imaginar E na magia desse olhar Eu iria me perder Num paraíso Só queria te dizer E te fazer entender E eu amo você E eu amo você O amor quando acontece Não pede licença Não, não, não Não, não E eu perdidamente estou Só sei Só sei Que eu Eu amo você E 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 eu amo você